Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Que alegria poder receber você mais uma vez aqui no nosso canal. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com One Piece Odyssey, pela primeira vez, na versão oficial, a versão final do game, que graças a Bandai Namco Brasil, nós tivemos a oportunidade de poder estar produzindo esse conteúdo para vocês em antecipado. Então, Bandai, beijo no seu coração, obrigado pelo carinho, pela parceria, pela confiança. Esses dias nós trouxemos aqui no canal a versão de demonstração do jogo. E por incrível que pareça, ela é... E não estou falando só de mim, não, porque eu vi outros produtores, alguns colegas comentando a mesma coisa, cara. Esse jogo está tendo o poder de fazer pessoas que, assim como eu, não são fãs de One Piece, gostar de One Piece. Galera, eu sei que o bagulho tem quase 1500 episódios e eu já fui atrás, mano. Tá ligado? Eu nunca tinha me interessado por One Piece na minha vida, depois da demo, eu fiquei encarnado, mano. E agora a Bandai nos mandou o jogo final, então vamos poder, inclusive, continuar daquele ponto exato onde nós paramos na demonstração. Por isso que vocês estão vendo aqui, capítulo 2 e tal, é por conta disso, tá? O jogo, ele lança oficialmente amanhã, dia 13 de janeiro de 2023, e aqui está o nosso conteúdo antecipado, tá? Então vamos lá. Ó, esse aqui, olha lá, é o save que eu fiz, ó, há dois dias atrás, mano. Olha lá. Caverna do Lago. Lembra que a gente tinha detonado algum boss, a gente tinha conhecido um cara lá e agora a gente vai... Tem que voltar pra casa dele, né? Com alguns cubos já em mãos e algumas habilidades já separadas. Então bora lá. Mano, isso é muito legal, o lance de poder levar, né, o seu save. Ahn... Foi tudo bem, beleza. Ganhamos alguns itens, ok. Aí, galera, ó. Recebemos a versão que a gente tá aqui, né? É a versão deluxe. Então só pra vocês verem, ó. Esses mimos que vocês estão vendo eu resgatar aqui são mimos que vêm na versão deluxe do game, tá? Então olha aí, vamos lá. Cara, o jogo tá legal, velho. Na moral. Olha lá, ó. Exatamente do ponto onde a gente parou, velho. Isso é animal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente tá voltando pra cabana daquele cabeludo. Sarbai. Eu gosto de um rei do rei. Mas eu te ajudaria. Opa! Você é um cara de riqueza. Por isso... Por que você estava aqui no lugar? Eita! 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 Enciclopédia do Dr. Sarbei. Quando você obtém cubos de registros com informações de pessoas e inimigos importantes que você já registrou, eles serão adicionados... É um... Perdão, galera. Um colossário, né? Alguma coisa assim. Beleza. Vamos lá. O que você disse? Se você falar apenas sobre o que você falou, você vai para onde. Não está de espirrar, velho? Olha que brinche! Vambora. A gente tem a iniciativa, beleza. A gente tem a iniciativa, beleza. Ataque normal, mano. Olha lá, pra Kim, coitado. A gente tem a iniciativa, né? A gente tem a iniciativa, né? A gente tem a iniciativa, né? Eu ainda não tô botando fé... A gente tem que fazer. É... Não tem que fazer. É sério. Tem que fazer com a sua cabeça. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. O que eu vou fazer. Tem que fazer. O que eu vou fazer. É a minha cabeça. O que eu vou fazer? Não tem que fazer. Eu ainda não tô botando fé Naquele maluco que a gente encontrou, cara Sério Deixa eu arrumar a câmera aqui Eu não tô botando fé, cara Algo me diz que aquele cara é do contra E vai dar ruim ainda Aí ele aí Ah, eu não tô botando fé Não é isso aí Não é isso aí Mas eu acho que eu estou entendendo Aquele maluco que a gente encontra É um maluco Teu maluco É isso aí É um maluco Aquele maluco Não tem mais O que é isso, Shonokin? Quantos cubos de vocês... Por que você entende isso? Isso é um pedaço de pesquisa de pesquisa de pesquisa. O que eu posso fazer é que eu estou procurando. Bem, se você ver com isso, eu vou ter certeza. Se você se preparar, você vai falar. Ele vai levar a gente pra um colosso. Olha o Brokkie. O Brokkie. Você pode acampar nos lugares com uma fogueira. Você pode cozinhar, fazer bolas especiais, fundir acessórios, trocar traje. Tá, vamos lá. É nossa zona segura, né? O Brokkie. Não tem que ter chegado para o Rim. Ele vai ter a forma de uma pessoa que precisa de um ser mais difícil. Mas apenas uma pessoa que ele tinha um homem que estava. Ele estava com uma pessoa que estava com um homem que estava com ele. Ele estava com ele? Você está com um homem que está com o homem que está com o homem que está com ele? Ele está com um homem que está com ele. Mas ele tem que ter sido destruído. Ele tem que ter um homem que está com ele. Está explicando porque a mina não gosta de pirata. O tamanho do maluco velho, o cara tem uns 3 metros ali, beleza. Eu não sei se está muito alto o som do jogo, galera. Dar uma festa recupera completamente o PV, aumenta a experiência em 30% durante as batalhas e aumenta a chance de crítico em 5 vezes. Fazer festa é bom, então. A ativação dos efeitos de festa e o número de batalhas restantes durante as quais eles estarão ativos serão exibidos, beleza. Interessante. Deu uma festa. Deixa eu só ver um lance aqui, peraí. Trocar de traje. Olha aí, galera. Deixa eu ver. Peraí, peraí. Ué, a gente... Ah, olha aí as roupas extras que a gente ganhou, ó. Olha lá. Peraí, eu não estou entendendo como que... Olha lá, Manu, o so... Ah... Eu gosto desse personagem, velho. Na moral. Espera um pouquinho. Tá. Vou tirar essa roupa dele aqui, porque... É, a gente só tem a do... Só deles, tá? Beleza. Vamos lá, então. Vamos fazer uma festa. Como é que é? Acampar. Ver a enciclopédia. Ah, a enciclopédia lá do registro lá. Por enquanto, a gente não tem nada. Não tem nada. Mas vamos anotar daqui pra frente. Dar uma festa, sim. Beleza. Vamos lá falar com o Zé Ruela lá. Eu tenho certeza, mano. Aquele cara, ele tá de rosco, mano. E aí, Brock, Brook, sei lá. Ah, mano. Agora eu posso salvar o jogo, pô. Agora eu não tô mais na demo, não. Bora. Bora. Siga Adju Recuperando a força perdida, né? Vamos continuar Vamos ganhar a vantagem Para quem não viu o último episódio, galera Para quem não viu o último episódio Se a gente atacar por trás, né, esses inimigos A gente ganha a vantagem de começar Fraquíssimos, fraquíssimos A gente ganha a vantagem de começar já de cara vamos meter aquela metralhadora de borracha que é muito louco é o golpe que eu mais gostei até agora beleza aqui a gente vai ganhar um xpezinho vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá fácil demais ah mano um dragão lá em cima sei lá o que aquilo opa um cubo de quem que é do chopper peraí vem cá meu lindo vamos lá vamos lá pegar suas habilidades e eu vou lutar com todo mundo não quero nem saber vamos pegar xpe de tudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí beleza vamos embora tesouro maçã ó ó tem um daqueles gorilas lá que a gente enfrentou ó e aí e aí e aí e aí e aí e aí o outro caminho tá galera mas só tô explorando mesmo e aí e aí e aí e aí o o o o o o o Não dá pra pular, será? Tipo, quero descer aqui Não dá pra pular? Podia dar, né? E outra, eu vou salvar em tudo que eu puder, tá, galera? A gente não sabe o que vai encontrar pela frente, mano, então... Vamos salvando tudo. Beleza. Salvou ou não salvou? Pera aí. Acho que salvou, né? Colosso do trovão. Ah, tem um indicado elemento. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Veja, é uma luz de luz. É uma luz de luz. E o que? O que? O que? O que? O que você está fazendo, Luffy? Olha a besteira, ó. Ah, não. Eu sou de borracha. É o piratinho que estica. Pode morrer. Toma, grandão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá que está da hora, velho. Então, o próximo elemental que a gente vai enfrentar é do trovão, então. E ele deve estar com um cubo de... de habilidade. Algum cubo importante, né, também. Olha vários. Ou é só a estátua? Deve ser só a estátua. Explore as ruínas do trovão. Ah, daqui eu estou vendo já um... um cubo de habilidade. Ah! 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 iro chaminando a pivão não FT. Observe que o helé. Ah! 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 desce, ó. Mano, eu acho que tá de boa. São bem fraquinhos. Vou procurar não levar... É, são bem fraquinhos. Procurar não levar habilidade pra nenhum deles. Toma. Olha lá, ó. Tudo morre em ataque normal. Esquilo sorridente. Toma. Brava o garoto, hein? Beleza, nível 8 pra todo mundo. Eu vou descer porque eu vou me aventurar. Ih, rapaz. Sai! Eu acho que ele que me pegou. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Eu vou descer. Toma. Toma. Puta, tudo dele é fraco, mano. Troca. Ela também. fraco também. Posso nem usar essa galera, mano. Bom. Bom. O Adjo, ele ataca sozinho, porque ele é companion, eu acho. É só parceirinho ali. Deu bom. Dá pra explorar aqui, né? Mano, mas se é aqui que eu tenho que chegar, então vamos explorar outros lugares também, né? Por que não? Galera, comentem uma coisa pra mim se vocês estiverem assistindo até aqui. Vocês preferem gameplay assim com câmera ou sem câmera? Eu gosto de gravar com câmera pra vocês. Depende do game, né? Essa é a real, né? Depende do game. Mas, se vocês me derem um norte, talvez eu saiba como trazer o conteúdo que vocês querem, né? Da maneira que vocês querem, na real. Tá, eu acho que daqui não tem mais nada. É descer. É descer. Tá, eu acho que tem mais nada. Hum, não faz sentido só. Ah, e galera, dá pra, não sei se vocês viram, né, a... Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Onde era mesmo? Não sei se vocês viram o vídeo anterior, mas tinha como mudar também o personagem. Ih, cara, eu não lembro onde fazia. Tinha um lugar onde a gente escolhia... Ah, é aqui, ó. Ou não? Não. Não tem nada a ver, peraí. Deixa eu ver... Não. Melhoria de habilidade, não. Cara, onde que é mesmo, velho? Não lembro. Porque aqui eu tô jogando com o Luffy, né, ó, tá vendo? Mas dá pra... Dá pra trocar, mano. Ah, aqui, ó. Sem entrar no menu, só apertar o direcional pros lados, ó. Aí você escolhe com quem você quer jogar. Sacou? Olha lá. O brabo. Vamos jogar com ele um tempo pra ver. Não tinha visto o maluquinho, mas vamos lá. Já era. O geral subindo de nível, beleza. Tá, mas aí, quem vai empurrar o bagulho? Quem vai ter coragem? Eu não teria, não. Nem ferrando. Mas vai ter que ser, mesmo. Ah, não. É só apertar o botão. Tá, já entendi. Sai, Zerroela. Sai! Vamos lá, não tem problema. Vamos embora. Tá. O borracha lá, mano. Um bagulho de borracha, metralhadora. Vai. Como, como, no. Gaburenga. Coitado. Coitado. E aí, fraco demais, mano. E aí, fraco demais, mano. Acabar logo. Acabar logo com isso. Pronto. Chega. Nível 10. Sobe de nível rápido, cara. Já já a gente vai estar Num nível bem avançado, acredito Cara, pra quem jogou Watch Dogs Legion Isso aqui é brincadeira de criança Né, esse negócio aqui Até porque você não muda É só realizar o comando Ele já vai sozinho Eita, mano Olha o bagulho lá Tabuleta Tá, mas e aí Tá, obteve a tabuleta do trovão Beleza, vambora Pera aí, rapaz Vou pegar a vantagem aqui do golpe, pô Aê Só tem esse inimigo? Ah, era, mano Em um turno, fomos melhor ainda Bônus de experiência Ah, e tinha mais um Bom, tem que acabar com ele também Vai Deu bom Detone os inimigos em até dois turnos Deu bom Caraca, puta bônus Todo mundo subiu de nível Beleza, legal, 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 legal Tem que ficar atento então A esse lance de bônus, galera Vocês viram a porrada de De Bônus que a gente ganhou Muita coisa, tá ligado? Então tem que ficar atento Vambora Se tem bagulho pra salvar Vamos salvar, né Porque ali na frente Tá com muita cara de boss, mano Tá Aê, ganhamos a vantagem Cara, eu só tô usando com o Luffy Esse golpe, essa habilidade Porque ela é a única diária Que a gente tem, tá ligado? E geralmente ele tá caindo Pra enfrentar vários inimigos De uma vez só Então vambora Tome O Zoro tem também Diária Só que ele geralmente tá caindo Pra lutar contra um único inimigo Ó, esse aqui seria diária Vai Olha o quanto de bônus Subiu de nível também Todo mundo quer ver? Olha lá Olha lá É muito bônus, cara Chegamos Ah, lá dentro tá o colosso Tá Derrote o colosso de trovão Tá, só que a gente vai ter que Ah lá, ó Tá vendo lá em cima, ó Vamos pegar a vantagem Ah lá, de novo, ó Vai isso aqui mesmo Só a metralhadora Gaborenga Nossa Um ainda sobreviveu É o Ratata Coringa, véi Sorrisão, olha lá, ó Foi Já era Opa Vai lá, Chopperzinho A gente vai ter que ir pra mim E vai ter que ir pra lá Opa Enfim Um tempo É o tempo Vamos lá Vamos lá Tô Ó Ó Ó Bola Devemos Tô 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 Tornado de novo Tem que ser É o golpe de área que ele tem Beleza Olha o ligeirão onde estava ali Vincada, né Tá Vamos lá Você é um só, então eu vou mandar uma Bazuca de borracha Bazuca Bazuca Já era Bônus de XP também Quanto? 4 mil Vai subir a habilidade da galera Nível Opa Olha aí se a gente não viesse Aê, mano Dos ouro Vamos lá Pera aí Deixa eu ver Tornado do dragão Aumenta aí, mano É o que a gente está mais usando, né Então tem que ser Galera, comenta pra mim Se vocês estão gostando Estão curtindo o conteúdo Se o jogo está sendo bacana Pra vocês Eu vi que bastante gente comentou Coisa do tipo Ah RPG de turno Tal Mano Eu também não sou muito fã, não Mas está me prendendo, velho Ué Não é pra subir, mano? Sobe, bichinho Ação Ah Tem que ser em um dos quatro Tá bom Entende Ih, rapaz Quebrou o esquema Mas era isso mesmo? Ah É isso mesmo É pra quebrar o esquema Tá, 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 tá Entendi Aí Aí É pra quebrar o esquema Boa Boa Quebra aqui Quebra aqui o esquema Olha lá, ó Ah, moleque Tá, deu bom Mano Mano Você voltou Tá Agora a gente pode usar o mesmo trovão lá O bagulho trovão Dragão E vai causar ainda mais dano Porque a gente melhorou a técnica 1039 de ataque Vai Não foi tudo isso Eu acho que não Mas beleza Tome Galera Galera, eu aumentei um pouquinho o som aqui, tá Que pra mim tava baixo Talvez pra vocês Se estava muito alto Deu uma diminuída aí Tá bom Acho que agora ficou melhor Tá bom Ó Aê. Boa. Boa, Fragmento. Os ouro de novo. Legal. A gente está usando bastante ele. Eita, pega. Sai daqui. Não dá para fugir mais. Vamos lá. Vai tomar um bazuca de borracha na orelha. Nossa. Já era. A gente vai ter que vir com o Luffy, certo? Ah lá. Ah lá. Ah, ah. Bem-vindo. Não importa. Útil em várias situações um negócio desse. Seria, né? Ah... Ah, ali, mano. Beleza, só falta um. Putz, a gente teria que subir lá de novo, cara. Mas e aí? Ah, tem que fazer de novo o caminho. Ah, não adianta. Aqui tem que ser pro loop, né? Já era. É agora, mano. Agora vai. Vai ser louco. Vambora. Desculpa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, vai ser facinho, mano. Fracão. Alan? Não, tem alguma coisa errada, velho. Não, não tem alguma coisa errada. Não é possível. Deixa eu fazer uma troca aqui. Tem alguma coisa errada, velho. Vou trocar com o Sopo, porque o Sopo tá bem isolado, mano. Já o nosso amiguinho aqui já mete uns Hadouki bem brabo lá, ó. E você também não faz muita coisa, então... Deixa eu ver ela. A Robin talvez seja a melhor. Puta, só tem uma técnica. Agora... Olha, é fraquinho demais. Ou a gente que tá num nível muito alto, né? Já era, mano. Nossa, estouramos no norte. Todo mundo vai subir de nível. Olha lá os cubos. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Ficou, cara. Tem uma. Ficou, cara. Isso é incrível, né? Ha, ha, ha. Eu esqueci de me esquecer. Eu sou uma habilidade do corpo. Você pode ter que atingir ou se mover. Se você ver, você pode atingir com o fogo. A maior parte, você não pode atingir. Além disso, você não pode atingir com o fogo. Ha, ha, ha. O braço não é apenas dois pontos, né? Mas se você for um golpe de minha espalha, você pode evitar que você possa me enxergar. Então, quando eu estou com a minha espalha, eu não me enxergo com a minha espalha. Eu todos me guardo. Sim, não. Ainda não confio muito bem, não. Muito obrigado, Abio! Eu também estava com você. Sim. Eu tenho certeza que eu vi o seu corpo e o seu parceiro. Eu acho que eu vi que eu estou fazendo. Eu vi que eu vi que eu estava me desgastando. Eu estava me desgastando... Ahahahahah. Me desculpe. Eu tenho que ter medo de me desgaste. Estou muito confiando. O que é? O que é? O que é? O que é? Ah, eu tenho que ir para mim. Se eu estiver me pergunto, eu vou me fazer uma grande grande aventura em Waffled. Não confia nesse maluco, velho. Tem coisa errada aí. Núcleo do Colosso, é isso? Que eu vi ali? Acho que é, né? Bom, por que o barquinho deles tem o... a cara do Kong? Do Bleach. Repararam isso? Cara, os personagens são muito legais, né? Pô, da hora. O que é que o barquinho deles tem que ter? É uma situação de esperança. O que é que você acha? Se você for ver, se você for ver se você for ver... É uma coisa ruim. Mas não tem a porta ainda. Tchau, tchau. Ok. Salvar para não fazer besteira. Foi. Tá. Ah, agora tem que... Pera, 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 pera. Pô, ele não pula, mano. Tá, mas a gente veio por aqui, certo? Meio que a gente está voltando naquele caminho, mano, que a gente fez. Aqui, desce. Não desce. O ototo. Mas, meu Deus, mano, não desce. Eu preciso descer. O que eu estou falando, pessoal, é que ele não obedece o comando de descida, entendeu? Ali do outro lado, ó. Aqui era para descer, ó. Desce. Que estranho, velho. Estou quase achando que o caminho é outro, mano. Não tem nada a ver com o que eu estou tentando fazer. Tá. Ah, era por aqui mesmo, pô. Não é eu fazendo nada a ver. Estou viajando. Ah, mas aqui a gente... Não, mano. Não é, velho. Aqui nós entramos de novo na caverna. Não, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa que eu não estou vendo. A casa dele, mano, ali no mapa, é para lá, certo? Para lá. Só que o problema é que eu não consigo descer. Olha lá, ele não pula, ó. Olha lá embaixo, olha os lugares para explorar lá, ó. Mas ele não pula. Faz todo sentido descer aqui, mas não desce. Caraca, velho. O que eu não estou vendo? Será que tem um viagem rápida? Pô, se tiver viagem rápida, vai salvar, hein, mano? Não tem, velho. Ó, teoricamente, aqui seria o caminho para descer, que foi por aqui que a gente chegou. Mas ele não pula. Que loucura, cara. Li o travadão no jogão. Como sempre, né? Vocês veem, ó. Não consigo nem chegar onde está aquele maluquinho ali, ó. Quer ver? Eu acho que agora... Espera aí. Ó, não dá, velho. Pula! Pula! Descobri, mano. Descobri, descobri, descobri. Tem alguns lugares, ó, que quando você vai descer, ou melhor, quando você quer descer, você tem que apertar o X, mano. Só que olha ali do lado. Eu vou até tirar a minha câmera para vocês verem, que eu não estou falando besteira, ó. Não tem nada ali mostrando. E se apertar o X, você cai. Tá ligado, ó? Tá vendo? Sacanagem, velho. Sacanagem. Mas vamos lá, vamos lá. Descobrimos é o que importa. Agora, dá até para a gente enfrentar esses carinhas que estão aqui, ó. Olha lá. Se vocês ficarem perdidos igual eu, é isso, tá? Façam isso. Boa. Agora beleza, agora fiquei feliz Dá pra enfrentar todo mundo Eita, fiz besteira Ah, deu bom ainda Jurava que ia morrer Tatsumaki É Tatsumaki que ele falou mesmo? É o Ryu que dá um Tatsumaki, né? Vamos lá que é rapidinho e um XPzinho a mais não dá nada Vambora Tome É pouco de XP, mas é bom Tome 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 Tá verdade, só ela vai poder ajudar, né, mano? Encontre a Lin. Tá bom? Onde está aquela menina do cubo esquisito, mano? Não dá pra ir, tem que ser o Luffy. Entendem? Sim. Entendem? 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 Eu quero ajudar Adio. Eu quero ajudar Adio. Adio não é sempre verdade, mas eu não me engano. Eu acho que ele vai ser para o Luffy. Nem eu não me engano. Nem eu não me engano. Nem eu não me engano. Não me engano, não me engano. Ah... Limu. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Eu sempre vendo como eu posso me enganar o meu cara. Já entendi Já entendi Ela falou Compartilhar as memórias Será que a gente vai reviver Alguma coisa que eles já viveram Refazer no game Alguma coisa que já aconteceu no anime Como que as memórias deles Alguma coisa assim Deve ser a justificativa Que eles vão usar Para você poder fazer no game Algumas Quests, alguma coisa assim Que você já fez Que o Luffy e a turma dele já fez no desenho No anime Falei desenho a última vez, a galera quase me comeu Eu Quase me matou É anime Acho que é isso, né? Não sei Ah lá, Mundo das Melhoras Interessante Ah lá Ah lá Seguir seus feitos É isso aí, mano Certeza A gente vai ter que refazer Algumas coisas da saga Do anime Né? Para... Os cubos Olha lá É isso aí Que problema que você causou pra eles, hein, menina? Tá Tá Agora aqui a gente Tem a liberdade de poder Usar outras habilidades e golpes Beleza Mas é interessante Mas é interessante É a justificativa, né? Interessante Gostei da justificativa que eles fizeram pra poder reviver Algumas coisas do anime Ah lá Ah lá Vamos lá Troféu Capítulo 1 concluído Legal O reino... Memórias do reino das areias Alabasta Alabasta Olha lá Daqui a pouco aparece um Altair ali, ó Nanohana Pô, legal isso, cara Pra quem assistiu, né? O anime e tal Vai estar vibrando com isso aqui Legal E pra mim Que não vi Vai ser uma primeira vez de tudo Legal Quando eu começar a ver o anime Que eu já falei pra vocês que eu fui atrás Vai ser interessante Aqui é... Será que é... Alabasta, né? Vibi-chan, né? Mas... É realmente isso é o seu lembrão É incrível É... Não é diferente de uma cidade de Nanoha Não é diferente Aqui é Alabasta, né? Você fez uma aventura aqui, né? Se você quer dizer que é uma aventura aqui, né? É difícil, né? É... Você lembra de pensar em algo com o Alabastha? Você veio para o Alabastha para ajudar a Alabastha? É verdade. O Baloc Axe estava para o Alabastha, então... Para evitar isso, a gente lutou para evitar isso. A gente não está perdendo muito, mas a gente não está perdendo o Krokodil. Hã? Tá, interessante, então assim, eles recriaram as memórias, só que como a gente acaba esquecendo de detalhes, o mundo não é exatamente o que eles lembravam, então existem coisas diferentes do anime que a gente vai ter que fazer aqui. Olha lá, serão mais fortes que antes, é, faz sentido, porque se eles passaram perrengue da primeira vez, por mais que eles estejam mais fortes agora, eles vão ter que passar perrengue da próxima vez, ficar mais fraco, eles não tem como fazer isso, mas os inimigos tem como ficar mais fortes, Interessante, cara, interessante. Interessante? É, é isso mesmo? O que a gente tem que ser fortes, a gente tem que ser fortes. Mas, espera, nós agora, eles estão mais fortes, né? Sim, é isso mesmo. O que a gente tem que fazer memórias, a gente tem que ser feito de vocês, A Que? Música Boraéricorda. Bora. Os objetivos foram liberados. Conclua os objetivos no menu pra receber as recompensas. Grande... Ah, lá, mano, do mangá. Deve ser aquilo ali. Grande Logs são uma das recompensas de objetivos. São uma forma de ver resumo das aventuras anteriores do bando. Verifique-os quando encontrar. Legal. Beleza, reúna informações. Que legal. Deixa eu só ver aqui um lance. Tá, derrote crocodilo. Beleza, mano. Olha os objetivos, ó. Ó, tem vários objetivos, mano. Ah, tá. Eu acho que um vai levando ao outro, né? Tá, beleza. Eu acho que é automático. As musiquinhas, mano, muito bom. Tá, bem. Tchau. Eu acho que um schade. Tchau. Não é todo lugar que a gente pode ir. Não é todo lugar que a gente pode ir. Animais do deserto. Ah, era o cara que tá valendo lá. Antes não dava pra falar com ele, mas agora vai dar lá. Obrigado. Aí, tá falando de um lagarto que ele viu algo assim, tá? Vamos lá. Nossa, velho. Servido aí? Vou colocar. Não dá pra ver. Ovo cozido, ó. Hum... Obrigado, amor. Hum... Hum... O Crocodile, agora... Rain Base. O cajino, Rain Dinners, é o seu nome. Ah, é. Nós... 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 Vamos lá. encontrar o crocodilo vai para a Bahia Oeste Mery? Mery? Mery! Mery! É muito engraçado! É uma espécie de beleza Eu não entendo, mas me expliquem Eles já tiveram vários navios, é isso? E esse aqui é um dos primeiros, deve ser? Para ele ficar emocionado desse jeito? Mery? 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 É, ó... Coisas que mudaram, olha lá Prepare-se pra viajar por terra É, então esquece o Maryzinho lá de vocês, ó, já era Ué É, 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 é É, é, é andatóia Que medo? Que medo! Ok! Como você está com medo? Você está com medo de ir na sua pele? Eu sou o医者! Mostra! Você está com medo! Que medo! Que medo! Que medo! Que medo e não a todos. Que medo! Que medo! Deixando! Que medo! Que medo! É isso que você fez com essa doença? Não! Eu não... Não... É isso... Se você tiver alguma coisa que eu fiz com essa doença, se você usou um medicamento em que você tem que ter usado na nã-no-hana. Se você procurar, é uma espelha no centro do centro. Você tem que estará em muitas empresas. Vamos, todos! E o cara vai ficar aí no chão? Vai. Ajude o homem doente. E o cara vai ficar aí no chão. E o cara perdeu a chave. E o cara vai ficar aí no chão. Tá, vamos recuperar os remédios. Vamos embora. O cara está ali no chão ainda. Ajudem esse cara. Alguém. Puta, é o maluco que estava lá do lado do navio, quer ver? Certeza. Por que você está nervosa, menininha? Ah lá, passaram soldados por aqui. Vamos embora. E o cara não está mais lá, não. Ah, está sim, Alano. Falei? O cara não está mais. O cara tem um óculos igual ao do Liu, velho. Brabo. Gostei de soldado. O cara tem um óculos igual. Olha aí, é só o trama, a trama. O Chopper tá bravo. Que legal, velho. Oh, ele é forte. Puta bravo. Boa. Puta, tirou nada, mano. Muito bravo, mano. Eita, mano. Tremta-frule Eu não sou eu, eu não sou eu Eu sou eu É, acaba com ele. Ganhamos um cubo de registro. Ok, então o bebê já conseguiu tudo. Mas eu não sei se eu não me lembro de onde é. Mas eu não sei se eu não me lembro de onde é. É verdade. E também, se eu não me lembro de onde é. Devolva os remédios à loja. Beleza. E aí, bobão. Fica caidão aí. Pô, faltou um modinho foto, né? Nossa. É verdade. É verdade. Um detalhe, tá, galera? Ó, apertar o R2 é o que faz o boneco correr. Você aperta R2 e aí você mira pra onde você quer ir. Só que se você apertar o L do, o, é, o L2, R2, né? Eita, pega. L2. Aí ele já começa a correr sozinho. Parou. Tá ligado aqui, ó? Ó, apertei. Ele começa a correr sozinho e aí você só fica, ó, ó. Só mirando pra onde ele vai, ó. Bem mais prático pra você não ficar com o dedo apertando no gatilho, tá ligado? Aí você aperta L2 de novo, ele para. Ô, meu Deus. L3. Esse botão é L3. L3 e R3. Eu sempre apanho, velho. L3, R3. Então, L3 faz ele correr. Que droga. Que droga. Tá ligado. Tá ligado. E aí? Tá ligado. Tô. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Próximo desem. Maçã vital. Tá bom. Não tem remédio pro cara, mas tem esse lance aqui. Vamos lá. Até agora eu tô pensando por que eu esqueci do L3. Não sei. Mas vamos lá. O cara tava com fome, velho. O cara tava com fome. Ele tá com a chave, mano. Aê! Nossa! Ok, ok, ok. Vamos lá. O cara dormiu no meio da praça. Beleza. O cara dormiu no meio da praça. 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 Ah, eu vou abrir. Então, eu vou abrir. O cara dormiu no meio da praça. 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 É... O cara dormiu no meio da praça. O cara dormiu no meio da praça. Bora Consiga suprimentos de comida e água Aê Cara, eu gostei dessa cidade Ah, as missões secundárias, ó, eu acho Legal Tá, mano, vamos Missão secundária, galera Então os pontinhos azuis São secundários Quadro de anúncios Ah, deu it, vamos embora Ah, interessante, cara, interessante Trabalho dos irmãos malvados Interessante Iniciar a história secundária Sim, cara, bora Gostei, gostei, gostei Derrote um procurado para receber parte da recompensa Verifique os procurados no quadro de anúncio em tavernas Então, vamos lá Não é aqui? Ah, não Aqui é outra coisa Deve ser aqui, é? A taverna deve ser aqui Ah lá Bulbro maligno Vamos Aceito Vamos Vamos Vambora Ah Tá Deixa eu só entender uma coisa A gente A gente tem que vir aqui em missões e fazer alguma coisa É, ó Reúne Caraca Tem bastante coisa, velho Ah, aqui Aqui a gente pega a recompensa, é isso? Vamos lá Só um minutinho, galera Deixa eu entender, né Quais O que é o que Ó A missão do cara Secundária Ah, tá No mapa Secundária Peraí, peraí, peraí Ué Tá ali atrás, mano? Ah, tá ali Bom Vamos lá Vamos ver se é isso Não, cara Aqui é mais secundária, mano Ué Procurado Ah Tá Acho que eu vi ali O do procurado É pra lá Olha eles aí, ó Bora Três milhões Três milhões Três milhões Bora Em área, né Melhor É, eles são fortes Ai Cara, eles são realmente fortes Tem Vamos lá, meu garoto. Um já foi. Bora lá. Toma um a 100. Tá quase. Ae, acabou. Legal, cara, que tem missão secundária, isso é legal. Olha lá, grana, velho, taxa de depósito, ó, peraí. Sério? Sacanagem, isso aqui é roubo, hein? Pô, isso aqui é roubo. Fiquei contente, fiquei triste na mesma hora. Olha lá, ó. Olha o que a gente ganhou, velho. Sacanagem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Cara, eu quero bater nesse maluco. Nossa, eu quero bater nesse cara, velho. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Beleza. Sacanagem, mano. O cara tentou passar não é pra trás, mano. Certeza que tentou. Sem vergonha. E tem mais missões secundárias, velho, pelo que eu vi. Eu vou esse outro lado. Bem, vamos lá. Vamos lá, mano. Já, vou eu vergonha. Bom, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Tá, cadê? Tem mais? Ih, rapaz, tem um monte. Caramba, tem um monte, galera, pra poder fazer, ó. Legal, legal, legal. Dá pra fazer um monte, bacana. Ah, lá. Ah, lá. Ok Boa Boa Bata de escorpião Bata de escorpião Ah 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 Vamos achar uns escorpião, então. Cara, os personagens são muito carismáticos, cara. Ok. Ok. Hum, Sanji pode encontrar ingredientes raros com seu faro e olhar de cozinheiro. Legal, a gente vai ter que jogar com ele, então. É, já começa já com ele, ó. Encontre as conchas arenosas. Cara, tá muito legal isso aqui, velho. Os personagens, né, cara, são muito bonitos, cara. Hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Acabou! Como é que você achar isso, Sanji é muito legal, né? Não tem nada que agradecer, Choppa. Agora, você pode colocar o chão de pão de pão de pão. Mas onde está o chão de pão? O chão de pão de pão de pão. Mas, de repente, vamos voltar para o chão de pão de pão de pão de pão. Pão de pão De pão? Tá... Ó ... Pão... Feijão picante, é isso. Feijão apimentado. Óow...' Vale desolado Lá vai Tá, agora sim vamos pegar escorpião Vambora Dê a sopa ao cozinheiro Vambora Opa Acho que a gente só vê isso quando está com ele, não é não? Olha o papagaio Do nada Essa mina aparece Olha os escorpiões lá embaixo É, vai ser divertido Vai ser divertido E se você quer ver como é que vai terminar isso aqui, velho Como é que vai ser essa pega aqui atrás do escorpião Não perca o próximo episódio aqui com a gente, tá bom? Eu agradeço vocês demais pelo carinho, por terem vindo aqui assistir comigo E mais uma vez, obrigado Bandai Namco Brasil pela confiança e ter mandado o game antecipado pra nós, tá? Galera, eu não sei, provavelmente o próximo episódio sai amanhã, vou tentar manter uma constância, tá? E vamos ver até onde a gente vai, cara, espero chegar até o final porque realmente nunca me interessei por One Piece Mas o jogo me fez, me pregou o interesse, tá ligado? Tô gostando do game Personagens interessantes Personagens cativantes As animações estão bem legais Vamos ver, o jogo parece bem promissor Um beijo no seu coração, sucesso, até a próxima Viva pra detonar! Tchau Tchau Tchau